Olá, meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação. Que lindo tempo, meus amigos. Que lindo, 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 lindo. Que lindo, que maravilha. Olha, olha como é que está esse tempo, esse tempo aqui, meus amigos. Quero pedir para vocês, meus amigos, fazer aqui um alerta para os meus amigos inscritos aí do canal. Quando, meus amigos, você estiver saindo para o trabalho, você estiver saindo da empresa, saindo da sua casa para o trabalho. E quando você estiver saindo da empresa para a sua casa, quando você vê esse temporal forte, chuva. Eu quero pedir aqui para vocês, deixar a chuva passar, meus amigos. Deixar a chuva ir embora. Cara, hoje eu vi uma cena aqui tão bonita, tão maravilhosa aqui em Goiânia, em Goiás, aqui. Passando a televisão, uma enxurrada levando um motoqueiro e um policial. Chegou ali para salvar aquela vida, sabe? Então, eu quero pedir aqui nesse vídeo. Você, meu amigo, minha amiga, jovem, senhor, senhora. Quando você vê esse grande temporal se aproximando, chuva começou, está chovendo, está correteza. Não procede, não. Não vai, não. Casse um lugar alto, um lugar para você se defender. Tá bom, meus amigos? Porque hoje eu vi uma cena, assim, emocionante, né? Eu estava assistindo a televisão e até lagrimei, né? Vendo aquele policial salvar aquela vida. A enxurrada já estava carregando aquela pessoa, aquele homem e aquela mota, sabe? E o policial chegou na hora para acudir. Outro jovem também chegou na hora, né? Para acudir aquele homem. E ele pediu, né? E gravou um vídeo que queria conhecer aquela pessoa que salvou a vida dele. E aí apareceu, né? Foi para a sede social, passou na televisão. E eles se encontraram. Foi uma coisa, assim, emocionante, sabe, meus amigos? Uma coisa emocionante. Assim, até a gente chorar, sabe? Aquele homem e aquele policial que se encontrou. O rapaz não sabia que era um policial. O rapaz não sabia que era um policial. Ele foi se identificar depois, né? Depois que era um policial, quando ele foi para a TV Record, né? E chegando ali eu encontro aquele policial e eu encontro aquele homem, né? Que tinha salvado ele, tinha livrado ele da morte, né? Porque a correteza, meus amigos, já ia carregando ele, sabe? Parece que ele se enganchou na moto e ele queria largar aquela moto. E parece que um trem agarrou ali no braço dele, foi na perna, não sei. Ia carregando ele e a moto. E aquele policial, rapidamente, Deus usou ele e foi acudir a vida daquele homem. Foi uma coisa muito emocionante. É por isso que eu trago aqui um convite aqui, um aviso para todos os meus amigos, né? Todos os meus amigos aqui do meu canal, você que está chegando agora, os inscritos. Quando você vê, meus amigos, as enxurradas, as corretezas, né? Chegou o horário de ir embora, calma, calma. Encoste a tua moto aí, teu carro, tua bicicleta, tá bom? Deixa a chuva passar, para depois você prosseguir a tua viagem. Você está saindo de casa, começou a chover, a enxurrada está grande, a água está muita. Deixa passar a chuva, tá bom, meus amigos? Porque quando a gente pensa que dá, é o que não dá. Quando você pensa que não dá, é o que dá. Então as coisas são sempre assim. E a água é enganosa, você sabe, né? A água é enganosa. A gente pensa que aquela enxurradinha ali está no meio da canela, dá para a gente passar, mas não dá. Sabe, meus amigos? Não dá. Então a gente se confunde com isso, né? Então foi aquele acontecimento que aconteceu com aquele rapaz, né? Aqui em Goiânia, né? Mas graças a Deus, Deus usou de misericórdia aquele policial, né? Era um policial, né? Na hora lá que ele foi acudir, salvar o rapaz, ele estava sem farda, né? Parece que ele veio, parece que ele estava apaixando, né? Ele veio de quartel, não sei, não estava com farda. Aí depois que ele gravou um vídeo, né? O rapaz que foi salvo, gravou um vídeo e pediu, né? Que queria conhecer aquele rapaz que salvou ele, né? Aí parece que a televisão levou para o ar, né? Aí o rapaz, o policial foi, marcou encontro na televisão. Eles se encontraram, foi emocionante, meus amigos. Emocionante, muito emocionante mesmo a vida daquele homem, né? Com aquele policial, né? O policial se encontraram e pediu, sabe? Agradeceu demais, agradeceu aquele policial demais, sabe? Olha como é que está esse tempo aqui, meus amigos, olha. Então, meus amigos, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Que Deus o venha proteger, Deus o venha guardar. Todos vocês, por onde vocês passarem, por onde vocês andarem, que Deus o venha guardar, proteger. Você e toda a sua família e a sua parentela. Beleza, meus amigos? Olha como é que está aqui, ó. Para onde você grava, meus amigos? Para onde você grava, o tempo está fechado, ó. Aí. Vocês estão vendo aqui, meus amigos? Aqui, ó. Nem oi do sol, não dá para ver mais aqui, ó. Já está tudo, já, é, tampado, né? Oi do sol aqui. Então, está aí, ó. Meus amigos, vamos torcer que essa chuva venha quieta, venha calma, né, meus amigos? Então, mais uma vez, meus amigos, mais uma vez. Cuidado, tá bom? Cuidado aí com o temporal aí na sua cidade, no interior. Cuidado com o temporal aí na sua capital, onde você mora. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Beleza? Então, a gente está aqui não é só para trazer vídeo, para se mostrar, não. A gente está aqui para alertar também, né, meus amigos? A gente está aqui para alertar os amigos, os companheiros, os irmãos, né? Então, a gente está aqui não é só para se mostrar, para gravar vídeo, para poder os vídeos estourar, né? Não, a gente está aqui para poder alertar também os nossos amigos, os nossos inscritos, né? Os companheiros, o senhor, senhora, jovem, né? Para quando vier esse temporal fechado, essas tempestades, essas corretezas, água forte, chuva forte, caixa um local alto, caixa um local para você se proteger. Tá bom, meus amigos? Tá bom, meus amigos? Então, fiquem todos com Deus. Eu vou parar por aqui. Se chover, eu vou gravar para vocês, tá bom? Se chover, eu vou gravar para vocês. Vou mostrar a chuva para vocês, porque é o que eu estou fazendo, tá bom? É o que eu estou fazendo, trazendo aqui vídeos novos para vocês, gravando novidades novas, tá bom, meus amigos? Então, Deus abençoe todos vocês, né? Carretão passando aqui, ó. Carretão passando aqui. Olha o tamanho da bichona aí. Olha o tamanho dela aí. Carretão passando aqui agora. Então, meus amigos, olha aqui como é que está o temporal aqui. Olha como é que está o tempo, viu? Está fechado, viu, meus amigos? Então, um alerta para os meus amigos, tá bom, meus amigos? Um alerta do seu amigo Valdeci Vlogs. Cuidado, cuidado, cuidado com as enxorradas. Cuidado com a chuva. Cuidado com as corretezas. Porque, às vezes, a gente pensa que dá tempo a gente passar, né? Aí é onde que a chuva carrega a gente, carrega a moto, a carro. Né, meus amigos? Então, te proteja aí. Viu? Aonde você está, tá bom? Não meta a cara, não meta teu carro, tua moto, tua bicicleta. Se você ver a chuva forte, viu? Se você ver a correteza forte, não meta a cara, não. Deixa a chuva passar, viu? Deixa a chuva passar. Porque ela vai passar, uma hora ela passa. Ah, mas eu quero chegar rapidamente em casa. Calma. Você não vai perder sua vida por causa de um simples minuto, poucas horas. Você não vai perder sua vida, né? Então, cuidado, 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 meus amigos. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Olha aí. Olha como é que está esse tempo aqui, meus amigos. Olha como é que está esse temporal que está se aproximando aqui em Aparecida de Goiânia. Nosso Deus, que temporal forte que está chegando aqui. Começando a ventar, né? Está ventando já, ó. Olha aí, meus amigos. Olha aí. Então, fica com Deus, meus amigos. Fica todos com Deus. Viu? Fica todos com Deus. Se chover, eu vou gravar aqui para vocês, beleza? Olha aí, meus amigos. Como é que está aqui a chuva aí, ó. Está forte, não está, meus amigos? Olha aí. Está forte, não está? Está fraca não, né, meus amigos? Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Pois é, nossa amiga. A chuva não para, ó. A chuva não para, não para, não para, não para. Olha aí, mano. Viu? Olha aí. Vamos lá, que é isso? Para o branco, tirar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos, é chuva demais, meus amigos Muita chuva, viu? Muita chuva, meus amigos Chuva demais, olha Tchau